Então, está gravado? Não. Prontos. Olá, eu sou a Matilde e estou aqui na escola. E uma coisa que eu não gosto na nossa escola é não haver espaço suficiente, ou melhor, espaço suficiente há, mas não há sítios onde nós tenhamos jogos ao ar livre para nos divertirmos e só temos na biblioteca, por exemplo, e eu acho que deveria de haver ao ar livre também. Então, vocês estão a olhar para este espaço? Não acham que está um pouco vazio? Talvez. Nós devemos estar sempre lá dentro, na biblioteca, ou na cantina, ou em algum sítio, mas não mas nada cá fora e, por exemplo, no verão está sempre muito calor e está às vezes um espaço agradável cá fora e ao invés de nós estar lá dentro a jogar, deveríamos estar, por exemplo, deveríamos, quem quisesse, era mais divertido estar cá fora, por exemplo, umas mesas ping-pong, uns matraquilhos, sei lá, alguma coisa assim, para melhorar este espaço, está um pouco vazio. Pessoal, não acham que aqui ficava bem uma parede escalada? Olha que fixe! Nós a passar aqui nos intervalos. Até dava mais animação de estar aqui, cá fora, sei lá, uma coisa do gênero, ou ir ter aqui uma mesa com uns equipamentos de segurança, sei lá, fica bem fixe, essa parede está muito vazia, está fixe. Pessoal, não acham que eu deveria ter mais espaços verdes na escola? Sim! Não acham que eu deveria ter mais locais para diversão, por exemplo, jogar às cartas, alguma coisa assim? Sim! Tchau! 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 Tchau, tchau.